A primeira coisa que eu quero falar é o seguinte, né, eu tô vendo erros acontecendo aqui, que eram os mesmos erros do ano passado, que eram os mesmos erros do ano retrasado. Vou falar o quê? Cadê a base que a gente tinha no Campeonato Mineiro? Ela morreu. O time que nós acostumamos no Campeonato Mineiro já não existe mais. Tanto que você pega hoje aí, só de estreantes e de caras novos são seis, né? Então, o planejamento ali de montar um time no Campeonato Mineiro e depois dar sequência pra esse time na Série B, ele já não existe. O time já é completamente outro, caras completamente diferentes, né? Então, já falhamos nesse planejamento. E tempo pra poder montar o time no Campeonato Mineiro, nós tivemos. Outra coisa que eu quero falar aqui, viu, gente? Uma coisa que eu tô vendo, equipes que se tornaram clube empresa recentemente estão indo no mercado investindo em contratações. Posso citar aqui Botafogo, posso citar aqui Vasco. As equipes que se tornaram clube empresa, elas estão reforçando o elenco. Não é contratando, é reforçando. Então, eu acho que falta pro Cruzeiro sim, nesse momento. A parte da gestão tá ótima, tá excelente, mas nós precisamos de reforços. E reforços que eu falo, gente, é um ou dois que vão chegar, vestir a camisa e ir pro jogo e fazer o que o Luciano tá falando. Resolver, ser a referência. Na hora da cobrança, na hora da porrada, você já sabe, vai no cara ali que ele vai resolver. Falta isso pro time do Cruzeiro hoje, nesse momento, tá? Minha opinião. E a terceira coisa que eu quero falar, gente. Eu tô muito chateado, porque eu sinto e entendo o que eu vou falar, tá? Isso aqui não é jogar contra, não, tá, gente? Porque crítica e cobrança não é pra jogar contra. É justamente pra parar de dar errado e voltar a dar certo. É por isso que a gente cobra e por isso que a gente critica. Mas o torcedor do Cruzeiro, hoje nós estamos aceitando qualquer coisa. Sabe, qualquer um que vem, qualquer nome, qualquer coisa. Não, mas tem que apoiar. Não, gente, que isso? Eu acho que a galera esqueceu qual que é o perfil do torcido do Cruzeiro. O perfil do torcido do Cruzeiro é... É claro que hoje a realidade é um pouco diferente, mas... Até pouco tempo atrás, o Cruzeiro tava em quinto, sexto lugar do torcido brasileiro. Era protesto, era cobrança. Hoje, qualquer coisa que acontece, nós estamos engolindo cego e tá deixando acontecer. Não tô falando isso. Ah, tem que ficar contra o Ronaldo. Nada disso, gente. Entendo o que eu tô querendo dizer. O nosso nível de cobrança e exigência caiu demais. Caiu demais. Eu falo que se hoje não fosse o Ronaldo, se fosse o Sérgio ainda, se ainda fosse Mozart, a gente tivesse trazendo Luvanor, tivesse... A torcida tava louca. Hoje a gente tá aceitando isso justamente pela confiança que a gente tá depositando em quem tá lá. Mas o nível de cobrança da torcida do Cruzeiro caiu. Então, nós já entramos, Luciano, mais uma vez naquele negócio de alerta... Alerta... É ligado. Que aí, Diogo? Três rodadas? Sim, três rodadas. Porque a gente vem acostumando a falar assim. Ah, não importa como começa, como termina no final, a gente sabe como é que é. Então, vamos deixar pra cobrar agora. Agora. Porque lá na frente não tem jeito, não. Pra mim, nós precisamos de reforços e alguém que chegue pra resolver o problema, a torcida do Cruzeiro tem que ficar um pouco mais em cima, pressionando nisso aí, pras coisas começarem a dar certo. A nossa parte a gente tá fazendo, gente. É comprar material, é fazer sócio, é apoiar. Então, tem que ter a contrapartida também. O time do Cruzeiro hoje não tá faltando vontade, não tá nada. Mas, em qualidade, tá muito abaixo do esperado e nós precisamos de reforço. E o que eu falei com o Luciano em off aqui é o seguinte. E nós ainda nem enfrentamos os principais adversários da Série B, não, gente. Se a gente pegar aí agora o Tom Benzzi. Subiu da Série C. Nossa, ó. Suamos pra empatar. No último jogo. Remo. Time de Série C. Era Copa do Brasil, tudo bem. Mas é uma equipe que tá na Série C. Perdemos. Brusque. Passamos uma roia pra fazer um golzinho no Brusque, no Mineirão. Ó, suado. E o Bahia, que gera um adversário um pouco mais rível. Perdemos. De três, né? No Campeonato Mineiro, todos os adversários que nós pegamos, que eram os confrontos que a gente queria ver, que era Atlético e América, nós perdemos. Então, gente, pra mim, o alerta já tá ligado. Não é jogar contra, não é nada disso. Mas, pra mim, o alerta tá ligado. E algumas coisas têm que acontecer. Porque, por enquanto, o caminho não tá bom não, viu, Luciano?